Olá, sou Fernando Bartoloni. Neste vídeo, iremos falar sobre as reações de substituição nucleofílica aromática. Veremos que tal classificação de reação envolve três tipos de mecanismos diferentes, de adição-eliminação, via benzino e de substituição nucleofílica unimolecular em sistemas aromáticos, SN1AR. Começaremos fazendo algumas considerações gerais, partindo de uma pergunta. Qual é a reatividade de um eletrófilo, como um aleto de alquila, frente nucleófilos? Certamente, é intuitivo supor que estes sejam mais reativos do que aletos de arila. De fato, aletos de alquila reagem comumente com nucleófilos em condições de substituição nucleofílica bimolecular, por exemplo. Não é o caso de aletos arílicos, entretanto. O nucleófilo ânion hidroxila não tem como acessar o orbital sigma antiligante da ligação envolvendo o carbono sp2 e o grupo de partida no anel aromático. Por outro lado, se o substrato for um sistema aromático contendo grupos fortemente sacadores de elétron, é possível se converter aletos arílicos a um produto de substituição. Tais reações ocorrem entre uma espécie nucleofílica e um centro aromático fortemente eletrofílico, levando à substituição de um grupo carregado negativamente como grupo de partida. Logo, essas são reações de substituição nucleofílica aromática, SNAR. Como será o mecanismo dessa transformação? Quando estudamos as reações de substituição eletrofílica aromática, vimos que todas seguem o mesmo mecanismo geral. A espécie eletrofílica reage com o sistema aromático, levando ao intermediário cátion arênio, que depois perde um próton para a formação do produto de reação. A grande diferença está em como o eletrófilo é formado em cada reação classificada como SEAR. Não é o caso das reações de SNAR, que podem ocorrer por três mecanismos distintos. O mecanismo de adição-eliminação, o de eliminação-adição, também conhecido como mecanismo via benzino, e o mecanismo de SN1AR, a substituição unimolecular envolvendo centros aromáticos. Iremos começar discutindo o mecanismo de adição-eliminação. Esse é um exemplo de substituição nucleofílica aromática via adição-eliminação. Ortofluoroacetofenona reage com amônia sobre forte aquecimento para gerar ortoaminoacetofenona e fluoreto de hidrogênio como produtos. A molécula de HF é produzida formalmente no meio de reação, mas esta, certamente, ficará dissociada como ânion fluoreto e cátion amônio. Tal reação possui uma lei de velocidade de segunda ordem. Isto sugere a possibilidade de eletrófilo e nucleófilo interagindo de forma associativa na etapa determinante de velocidade. De fato, o mecanismo envolve a entrada do nucleófilo diretamente no carbono aromático que contém o grupo de partida. Essa é a etapa de adição. Isso leva à formação de um intermediário que, nesse caso, é zuiteriônico. Na prática, uma carga formal negativa foi adicionada ao sistema aromático. Nessa representação, tal carga negativa se encontra localizada no substituinte carbonílico em orto em relação ao carbono atacado pelo nucleófilo. Já iremos falar mais a respeito desse intermediário aniônico. Antes da saída do grupo de partida, podemos considerar que há uma desprotonação do nucleófilo de nitrogênio. E, finalmente, ocorre a saída de floreto como grupo de partida. Essa é a etapa de eliminação do mecanismo. E este é o mecanismo de adição-eliminação da substituição nucleofílica aromática. Pode parecer estranho que floreto atue como grupo de partida, visto que este é uma base conjugada pouco estável. Floreto, por exemplo, não é um bom grupo de partida para reações de substituição nucleofílica ou eliminação envolvendo o carbono saturado. Reações Sn1, Sn2 e E2, geralmente, envolvem cloreto, brometo e iodeto. Em breve iremos retornar à natureza do grupo de partida nesse mecanismo de adição-eliminação. Primeiramente, vamos voltar nossa atenção a esse intermediário. Ele pode ser estabilizado por estruturas de ressonância, como seria esperado. O fluxo de elétrons consegue colocar um par de elétrons e uma carga formal negativa nos carbonos do sistema cíclico. Isso ocorre nas duas posições em orto e na posição em para em relação ao carbono atacado pelo nucleófilo. O híbrido de ressonância correspondente mostra bem a natureza dessa delocalização de carga negativa. Contudo, a estrutura mais importante nesse caso é a primeira, com a carga formal negativa no oxigênio do substituinte carbonílico. Aliás, o mecanismo de adição-eliminação somente funciona se os substituintes sacadores de elétrons estiverem localizados em orto e ou para em relação ao carbono que contém o grupo de partida. Vejamos outro exemplo dessa reação. Paranitroclorobenzeno é convertido a paranitrofenol em meio básico e sob aquecimento. Nesta transformação, quando do ataque nucleofílico do ânion hidroxila ao centro aromático deficiente em elétron, a carga negativa gerada pode ser localizada diretamente no grupo nitro em para. Todas as estruturas de ressonância que colocam a carga negativa no sistema cíclico também ocorrem, mas aquela que localiza a carga no substituinte em para ou em orto, como no exemplo anterior, é a mais importante. Com a saída de cloreto como grupo de partida, está formado o produto, mais uma vez, por uma SNAR via adição-eliminação. Com dois grupos nitro, um em orto e outro em para, os melhores resultados são obtidos. Nesse caso, o sistema aromático se encontra bem eletrofílico devido ao efeito sacador dos substituintes. A presença de um terceiro grupo nitro em orto prejudica a ocorrência de adição-eliminação, visto que, nesse caso, questões de impedimento histérico passam a ser relevantes para a formação do estado de transição. Como já dito, os grupos sacadores de elétron precisam estar em orto e ou para em relação ao carbono que contém o grupo de partida para que a transformação ocorra. Com a orientação em meta, a carga formal negativa delocalizada no sistema cíclico não consegue ficar localizada em um carbono ligado a um grupo sacador. Dessa forma, fica impossibilitada a ocorrência de estruturas de ressonância adicionais importantes para a estabilização do intermediário e do estado de transição que leva à sua formação. A transformação de SNAR via adição-eliminação pode ser utilizada para fins preparativos. Por exemplo, digamos que orto-ciano-metaisopropil nitrobenzeno seja nossa substância de interesse. Dois reagentes de partida estão disponíveis. Visto a presença de um grupo ciano em para-isopropil cianobenzeno, podemos considerar de já tentar partir desse substrato. Será que uma reação de nitração via SEAR funcionaria neste caso? Não, não funcionaria. O grupo ciano é metadirigente e o regio isômero errado seria obtido ao final. Portanto, nos resta partir de para-isopropil bromobenzeno. Uma nitração coloca o grupo nitro na posição certa, já que bromo é um grupo orto-paradirigente. Agora, prosseguimos com uma SNAR na presença de um sal de cianeto e está obtida nossa substância de interesse. Existem evidências espectroscópicas para a possibilidade de um intermediário aniônico formado na etapa de adição da SNAR. Tais dados foram obtidos por ressonância magnética nuclear de carbono 13. Vamos comparar os resultados com o benzeno e com o cátion arenio intermediário da SEAR. Os dados de RMN de carbono 13 foram registrados para este carbânion cíclico. Ele não é exatamente o intermediário aniônico da SNAR, mas é uma espécie muito similar estruturalmente e que contém uma carga formal negativa delocalizada no sistema cíclico. Benzeno possui apenas um sinal no seu espectro de RMN de carbono 13, em 128,5 partes por milhão ppm. E estes são os sinais de RMN de carbono 13 para o íon arenio. Nós já havíamos discutido esses dados no vídeo sobre substituição eletrofílica aromática. Finalmente, esses são os dados de RMN de carbono 13 para o carbânion. Como discutido no vídeo sobre SEAR, os maiores valores de deslocamento químico destes carbonos aqui indicam a presença de carga positiva nos carbonos em orto e para do cátion arenio. Por sua vez, os menores valores de deslocamento químico para estes carbonos do carbânion implicam na presença de carga negativa em relação ao benzeno. A relação entre valores de deslocamento químico e cargas não é tão direta assim como apresentamos, mas nossa interpretação serve para o momento. Se quisermos saber mais a respeito, sugere-se a leitura de material específico de caracterização de compostos orgânicos por espectroscopia de RMN. Com relação à preparação desse carbânion, ele pode ser obtido a partir de ciclo hexadieno e devido à presença destes hidrogênios aqui, com a adição de uma base forte como amidet, uma reação ácido-base leva à formação do carbânion. Isso precisa ser feito em baixas temperaturas, a menos 120 graus Celsius, para aumentar o tempo de vida do carbânion. Como já comentado, esse carbânion não é exatamente o intermediário aniônico da etapa de adição da SNAR. Contudo, o fato deste poder ser detectado espectroscopicamente reforça a possibilidade de existência do intermediário da SNAR. Em um momento anterior, havíamos mencionado do uso atípico de fluoreto como grupo de partida dessa reação. Vamos ver isso mais a fundo agora. Com diferentes aletos como grupo de partida, podemos ver o que acontece em termos de velocidade relativa. Com os halogênios, a velocidade de reação aumenta de iodo para flúor. Fica claro que a habilidade do aleto como grupo de partida pouco importa nesse caso. O que ocorre é que a etapa de adição é a determinante de velocidade da SNAR via adição-eliminação. O incremento na velocidade decorre do aumento do poder sacador de elétron do halogênio. Com o flúor mais eletronegativo, o sistema aromático está mais eletrofílico e a velocidade da etapa de adição aumenta. Muito bem, esse foi o mecanismo de adição-eliminação. Vamos ver agora o mecanismo de eliminação-adição, também conhecido como mecanismo via benzino. A transformação de SNAR via eliminação-adição envolve substratos bem mais simples estruturalmente do que no processo anterior. Geralmente, são empregados haletos de arila como clorobenzeno e bromobenzeno. Uma diferença marcante é que a reação é conduzida em condições bem mais extremas de pressão e temperatura. bases fortes concentradas também são essenciais para essa transformação. O mecanismo da reação de eliminação-adição foi desvendado empregando-se marcação isotópica. Tal experimento permite que acompanhemos a origem e o destino de um átomo ou átomos em específico no curso de reação. A marcação consiste em usarmos um isótopo diferente do de abundância natural mais comum para que facilmente possamos identificar o átomo marcado. Neste caso do mecanismo de eliminação-adição, foi empregado o carbono-14 como marcador, também conhecido como radiocarbono, por conta de sua radioatividade. Para desvendar o mecanismo, o carbono que contém o substituinte cloreto na molécula de clorobenzeno foi trocado por um átomo de carbono-14. Atenção, essa troca não é literal. A substância marcada isotopicamente precisou ser preparada do zero incorporando o átomo radioativo de uma fonte artificial. Observou-se que quando o clorobenzeno marcado isotopicamente é empregado como substrato, na presença de base forte de amideto de potássio, é obtida anilina como produto. Na verdade, são produzidas dois tipos de anilina, em quantidades idênticas. Uma contém o nucleófilo ligado ao átomo radioativo e a outra o nucleófilo de nitrogênio ligado ao carbono vizinho ao átomo de carbono-14. Tal experimento levou a seguinte proposta. No meio fortemente básico, uma abstração de próton ocorre na primeira etapa, fornecendo um ânion fenila. Isso somente é possível devido às condições extremas do meio de reação. Tal ânion fenila contém um par de elétrons livre em um orbital híbrido sp2. Essa é a etapa determinante de velocidade de reação, como indicado por um experimento adicional de efeito isotópico cinético de deutério. O valor de EIC bem acima de 1 indica claramente que a clivagem da ligação carbono-hidrogênio está envolvida na etapa determinante de velocidade. Continuando, na etapa seguinte há a eliminação de uma molécula de halogeneto consertada com a formação de uma ligação pi adicional. Isso leva ao intermediário-chave da reação de eliminação adição, o intermediário benzino. Lembremos que esse sistema está marcado isotopicamente com carbono-14. A partir do intermediário benzino, a próxima etapa pode ocorrer de duas formas, a depender de como será o ataque nucleofílico. A entrada do nucleófilo em um dos carbonos do sistema alcino necessariamente deixa o carbono vizinho com um par de elétrons e uma carga formal negativa. Notemos que no caso de cima, o nucleófilo se encontra adicionado ao carbono marcado isotopicamente. E no de baixo, a ligação foi formada com o carbono vizinho ao contendo o radioisótopo. Na presença de moléculas dissolvente, o segundo anilfenila intermediário pode ser protonado e as duas anilinas iguais mas diferentes são geradas. Este é o mecanismo de eliminação adição da reação SNAR. O resultado da marcação isotópica sugere fortemente a presença do intermediário benzino. Tipicamente, o mecanismo de eliminação adição precisa de bases fortes como nucleófilos e haletos como grupo de partida, principalmente de bromo e cloro. A existência de uma certa regiosseletividade pode ser averiguada quando ortobromometoxibenzeno reage por condições de eliminação adição, formando dois produtos, um majoritário e o outro minoritário. Tal resultado é racionalizado ao assumirmos que o produto majoritário é formado por um intermediário no qual a carga formal negativa se encontra mais próxima do grupo sacador de elétron. Como assim? Tendo em vista a presença de um hidrogênio em orto em relação ao grupo de partida, a sua abstração leva ao anilfenila correspondente. Este elimina brometo como grupo de partida, levando ao intermediário benzino dessa transformação. Na próxima etapa, iremos utilizar tanto a base quanto o intermediário cíclico benzino que acabamos de obter. Existem duas possibilidades. Este fluxo de elétrons aqui leva ao produto dessubstituído com um arranjo meta. O outro fluxo de elétrons possível leva ao produto com arranjo orto. A partir de ambos podem ser formados os regioisômeros observados experimentalmente. Mas no caso de cima, a carga negativa está mais próxima do grupo metoxila, que é sacador de elétron por indução. Se o intermediário é mais estável, sua formação passará por um estado de transição também mais estável e o produto correspondente será obtido majoritariamente. Muito bem, esse foi o mecanismo de eliminação adição. Vamos ver agora o mecanismo de substituição nucleofílica unimolecular em sistemas aromáticos, SN1AR. No caso, a reação de substituição nucleofílica unimolecular em sistemas aromáticos envolve compostos de diazônio. Estes são produzidos a partir de anilinas em meio ácido e na presença de ânion nitrito, NO2-. O mecanismo envolve diversas etapas. Primeiramente, ânion nitrito é protonado duas vezes sequencialmente. Daí a necessidade do meio ácido. Uma vez que essa espécie duplamente protonada possui uma molécula de água como grupo de partida, tal molécula de água pode ser eliminada formando o cátion nitrosônio, NO+. Na próxima etapa, o substrato anilina precisa interagir com o cátion nitrosônio realizando um ataque nucleofílico. No meio ácido, essa espécie intermediária é convertida a um outro tautômero. E este novo intermediário pode ser protonado mais uma vez. Novamente, temos um melhor grupo de partida presente e a saída de água leva ao cátion diazônio desejado. E onde está a natureza unimolecular dessa transformação? Uma vez obtido o cátion diazônio, sob aquecimento, este pode eliminar uma molécula de nitrogênio molecular, N2, formando um carbocátion pouco ortodoxo. Este é o cátion arila, uma espécie instável que contém um orbital híbrido sp2 vazio. Desta etapa que se origina a natureza unimolecular da reação, com a formação de um carbocátion como intermediário. Apesar de instável, a saída de uma molécula de nitrogênio para a fase gasosa desloca consideravelmente o equilíbrio no sentido de formação de cátion arila. Na presença de um nucleófilo, mesmo fraco, que na maioria das vezes é o próprio solvente, ocorre o ataque nucleofílico e é formado o produto de substituição após desprotonação. Esse processo é um método muito conveniente de se preparar fenóis, visto que não existe um reagente equivalente a HO⁺ para ser empregado em reações de substituição eletrofílica aromática. Uma pequena modificação nos reagentes envolvidos leva à reação de Senn-Meier. Com esta, partindo-se de aminas aromáticas, é possível se realizar uma substituição com cloreto, brometo e cianeto como nucleófilos. A transformação possui duas etapas preparativas. Na primeira, a conversão da amina aromática ao sal de diazônio é realizada. Depois, no mesmo frasco de reação, sais de cobre 1 dos nucleófilos são adicionados, levando ao produto de substituição por SN1AR. Essa é a reação de Senn-Meier. Um detalhe é que o mecanismo aqui nesse caso não envolve o cátion-arila, mas um processo radicalar. Não iremos ver o mecanismo completo dessa transformação, entretanto. Isso fica para uma oportunidade futura. Concluindo, vimos que reações de substituição nucleofílica aromática podem ocorrer por três mecanismos bem diferentes entre si. No mecanismo de adição-eliminação, a presença de grupos substituintes sacadores de elétron em orto e ou para no substrato é fundamental. O mecanismo de eliminação-adição via benzino foi estudado utilizando medidas de marcação isotópica e efeito isotópico cinético. Já na substituição nucleofílica unimolecular aromática, compostos de diazônio estão envolvidos para a formação do carbocátion-arila. Nos vemos em um próximo vídeo. Até lá! E aí